Alô galera, estamos de volta aqui conectados novamente no segundo sinal, o primeiro sinal acabou caindo, mas não tem problema não, foi problema de conexão, não foi problema de conexão, foi problema com o celular, opa, estamos de volta aqui, o importante é viver muitas emoções, se der pra gente fazer a transmissão hoje a gente faz, se não der a gente deixa pra amanhã não tem problema. Clareou um pouquinho, beleza, voltamos aqui novamente ao ar, pra quem estava conectado, está retornando conosco aqui, a gente pede desculpas, mas já voltamos ao ar novamente aqui com vocês, dando boa noite, o salve pra aquela galera que já estava conectada com a gente, pessoal que já chegou firme e já chega novamente, nem aqui a transmissão é rápida e a galera logo identifica que a gente está no ar. Marlon Laurindo dos Santos, boa noite pra você Marlon, a galera já está conectada, Kaique Rosa, abraço Kaique, meu diretor de cultura em Bom Jesus do Norte, também está conectado com a gente, meu parceiro, meu amigo Kaique, aquele abraço está conectado aí com o Carlos Jorge Show, ao vivo aqui com a gente, pelo Facebook. A boa notícia da transmissão, às 9 horas e 34 minutos, retornando com a transmissão, a boa notícia é que neste momento foi selado um acordo entre o governo do Estado do Espírito Santo e a Polícia Militar e acabou a greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Então a paz volta a reinar novamente, a galera estava preocupada, muita gente preocupada com essa questão da greve da Polícia Militar no Espírito Santo e acabou a greve, o acordo foi selado nesse momento, eu não tenho maiores informações do acordo, mas graças a Deus voltou normal. Boa noite pra você Eliette, beijos, Edna aqui de Gargaú, um abraço Edna pra você, a Eliette hoje completa 4.0, está turbinada a minha loira, né Eliette? Agora você vai dar uma boa noite pra essa segunda transmissão da galera, né? Boa noite! Aí, boa noite, tudo bem? Tudo bem! Tudo legal? Legal! De bem com a vida? De bem com a vida em alta astral! Se o celular não der problema, a gente vai conectado com vocês, falar hoje de Bom Jesus do Norte, mandar um abraço aqui pro Kaique, meu diretor de cultura, está conectado com a gente, mandar um abraço pro meu amigo Marquinhos Messias, meu prefeito Marquinhos, um abraço pra você meu amigo, um abraço pra nossa querida Angélica Batista, nossa vice-prefeita, também conectada conosco em Bom Jesus do Norte. Um abraço pra galera, mandando os parabéns pelo aniversário da Eliette, e os beijos, pode deixar que eu dou os beijos aqui, vocês podem mandar os parabéns, que os beijos eu dou aqui. Manda aquele abraço pro meu amigão Valdeci Pereira, Fazenda Santana, Charles Machado, será que o Valdeci tá conectado com a gente, Charles? Tá sim, né? Valdeci entrou na era da informática, um grande abraço aí, ô Charles, um abraço a minha amiga Marieta Rainha, aquele abraço Marieta pra você, ligada com a gente, ela aceita meu café. Ô Marieta, que eu cheguei agora do Espírito Santo, e a Eliette fez um cafezinho pra mim, né amor? Aí eu tô aqui falando com vocês e tomando um café. Boa noite, Sandra Moura, tudo bem? Cristiano Cabral de Souza, boa noite, pede ao Poder Público que olhe por Praça João Pessoa. Alô Poder Público, Praça João Pessoa, galera cobrando. Joyce Gomes, parabéns, um abraço. E aí, vamos começar a falar um pouquinho, né, da política de São Francisco, vamos falar da política do Brasil. Mery Abílio, beijo pra você também, Mery, sucesso aí, galera dando likezinho. Galera curtindo, a galera compartilhando. Agora quem tá comigo é o meu secretário de Planejamento, Alex Oliveira. Boa noite, Alex. Kaique, diretor de Cultura, e Alex, secretário de Planejamento. Ou seja, o staff de Bom Jesus do Norte estão todos comigo nesse momento. Um abraço pra vocês. Prefeitura de Bom Jesus do Norte, pagando em dia o seu servidor. Funcionário pagando em dia, tá pagando em dia os compromissos com fornecedores. A isso aí, Marquinhos Messias, um abraço pra você. E a equipe Nota 10, que vai trabalhando no suporte. Elane Pessânia, boa noite, Elane, hábito nele. Alô, Aminha, aquele abraço hábito pra você. Sucesso, Campos, sintonizada com a gente. Bom Jesus do Norte, sintonizada. Praça João Pessoa, sintonizada. Ledimara da Silva, oi, tudo bem? Tudo bem. Quem tá conectado também é Rogério Correios. Alô, Rogério. Tá Itaperuna, meu parceiro Rogério. Tá lá com a esposa, com a menininha, neném dele. Tá se recuperando, se Deus quiser. Vai voltar pra casa em breve, né Rogério? Um beijo pra você, pra esposa, pro neném, pra todos aí em Itaperuna. Nessa luta grande pela recuperação da saúde da sua filha. Vai dar tudo certo pra você. Eu tenho certeza disso, viu Rogério? Tá assistindo a gente também. E dá aquele alô pra gente. Um abraço aí pro Guilherme Voz. Alô, Guilherme. Aquele abraço, tudo bem? Boa noite pra vocês. Pessoal ligado com a gente. Charles Machado. Charlinho tá ligado com a gente também. Conectado em Praça João Pessoa. Vamos falar aqui, rapaz, a greve do Espírito Santo, pra quem conectou agora. Acabou de acabar a greve dos policiais. Agora o pessoal tinha montado umas estratégias bacanas. Quem tá conectado com a gente, dá um oi pra saber que tá conectado. Dá um likezinho. E compartilha. Curta, compartilha. Ok? Aviso os vizinhos. Toda sexta-feira, nove da noite, Carlos Jorge ao vivo aqui com vocês. E depois eu disponibilizo o vídeo que a galera tá pedindo. Vou disponibilizar também no blog. É... E é o seguinte. Tem a função aí embaixo. Se você não é meu seguidor ainda. Tem a função aí embaixo do vídeo. Seguir. Você clicando. Toda vez que eu entrar no ar. Você vai saber que eu estou no ar com você. Ok? Já é meu seguidor, Eliette. Você? Com certeza. Eliette já me segue, né? Pois é. Gente, vamos... Te sigo durante o dia. E a noite. Tomando conta. Você está vendo com esse visual aqui? Tem que tomar coisa, né? Luciano dos Teclados. Alô, Luciano. Chega mais, meu amigo. Cantor. Aquele abraço pra você, Luciano. Tainá Cardoso chegando. Renato Rochinho, vereador. Boa noite, meu grande amigo. Um abraço. Alô, vereador Renato Rochinho. Aquele abraço pra você, parceiro. Lelene Toninho. Alô, Lelena. Aquele abraço. Alô, Toninho. Estão em campus, é isso? Estão em campus assistindo a gente. Manuela Oliveira. Boa noite, Manuela. Obrigado pelo carinho da audiência. Galera, vamos aqui às manchetes dos principais sites de notícias do Brasil. Globo. Jornal Globo vem trazendo em destaque Manuela Oliveira. Boa noite. Desembargador derruba a última liminar que impedia Moreira Franco de ser ministro. PMDBista poderá voltar ao cargo. Supremo Tribunal Federal vai dar a palavra final sobre liminares na segunda-feira. Moreira Franco foi citado, ex-governador do Rio. Galera, esse pessoal, os ex-governadores estão todos sendo citados no Lava Jato. Cabral está preso. Pezão agora está sendo indiciado, que recebeu propina na campanha. Agora o Moreira Franco. Está faltando outro. Está faltando? Está apertando o cerco aí. Então, Moreira Franco vai ser ministro, mas vai perder o foro privilegiado. Ou seja, pode ser processado. O Jornal Globo está em destaque. Miria Azevedo da Silva. Boa noite, Miria. Tudo bem? Grande abraço. Deilma Bento. Oi. Boa noite, Deilma. Tudo bem com você? No G1 do Rio de Janeiro, o principal destaque. Eike, Cabral e Adriana Anselmo viram réus na Operação Eficiência. Eike, Cabral e Adriana Anselmo viram réus na Operação Eficiência. Eles tinham sido indiciados e agora viraram réus na Operação. Juntos, Cabral e Eike, pode pegar até 100 anos de cadeia. Jesus. Vamos ficar juntos, né, rapaz? Amigos para sempre na cadeia. Coisa linda. Guilherme Borges. Boa noite. Estava fazendo Nescau. Guilherme e Guilherme. Ai, meu Deus. Dá outro alô aí. Está bom, Guilherme. Guilherme é de Campos. Guilherme é o primo de Adidas. É, está em Campos. Marieta Rainha está em Travessão de Barra. Ninguém merece. Socorro, Wagner. Miriam Azevedo da Silva. Deus te abençoe. Um beijo, Miriam. Saudade de você, viu? Charles Machado. Oi. Meus parabéns para a sua esposa. Que Deus abençoe muito e lhe dê muitos anos de vida. Obrigada. 40 anos. Está uma gata, né? Ah, filho. Por falar do Guilherme aí. A Ana Lúcia está dizendo que eu nem vi ela. Ana Lúcia, você está uma gata. Ana Lúcia está assim, né? É, versão 2017. Deu uma empinadinha. Ana Lúcia é diretora, presidente executiva da revista Status. Ana, estou fechando a sua última página. Hoje, como é aniversário do meu amor, depois desse vídeo nós temos compromisso. Com certeza. Entendeu? Entendeu? Aí eu não sei se eu vou mandar o material da página da revista hoje, né? Mas por uma boa causa, né amor? Deixa eu falar com você. Fala, meu amor. Fala. Fala do Guilherme. Guilherme. Eu fiquei um bom tempo sem ver o Guilherme, né? Aí eu encontrei ele num carnaval em Gargaú. Sim. Aí ele estava de farda. Guilherme de farda. Guilherme é... Aí eu virei e falei assim com o Guilherme. Guilherme, essa é a sua fantasia. Ele não, Eliette. Aqui é a patrulha. É, o Guilherme trabalhando. Guilherme é policial. Aí ele é... O Eliette é a figura, né? Eu acho que estava todo mundo fantasiado. Eu achei que ele estava... Guilherme é amigo de infância da Eliette. Muito tempo a Eliette saiu ver o Guilherme. Quando viu o Guilherme, ele lembra de farda. Polícia. No meio do bloco. No meio do bloco. Todo mundo se fantasiado. Você está fantasiado de policial? Ah, Guilherme. Perdoa, Guilherme. Perdoa. Até você me lembra disso. Ana Lúcia. Até, Juliana, para você, viu? Um abraço para o Júnior e para toda a direção da revista que tem um trabalho importante no Sul Capixaba. Boa noite. Tenha uma ótima noite. Sinal de semana. Que Deus te abençoe sempre. Edna Mota. Obrigado, Edna. Obrigado. Rose Silva. Alô, Rose. Aquele abraço para você, Rose. Obrigado pelo carinho da audiência, Rose. Obrigado. O Guilherme dando os parabéns para você, viu? Obrigada, Guilherme. A Miria Azevedo também disse que sente falta da gente. Também sinto falta, Miria. O Guilherme está rindo aqui. Tem que rir, Guilherme. Essa mulher é a figura, Eliette. Ana Lúcia, vai me atrasar. Manda amanhã cedo. Não vou atrapalhar a sua noite. Curta. Tá bom, Ana. Que a Ana está fechando a revista e eu tenho que mandar o material para ela mandar para a gráfica, senão eu não saio. Ana, você é show. Guilherme disse que lembra, Eliette. Disso. Vitória Soares. Oi, lindo. Obrigado, Vitória. Está de óculos. Está sem óculos, né? Ela tem razão. É lindo. E Guilherme disse que ele gostou. É, gostei da fantasia. Não, Eliette. Estou trabalhando. Parabéns, minha amiga. Muita saúde para você, Elane Pessânia. Rafael Gonçalves. Saí do trabalho agora. Estou ligado. E você, tenha uma boa noite. Manda um alô para o Super Bom aí. Alô, galera do Super Bom em Campos dos Goitacazes. Grande abraço para vocês aí. Júnior Mecânico, Morro do Coco, também conectado. Dá um oi aí, Júnior. Dá um likezinho para a gente. Jornal do Brasil, Ministério Público Federal do Rio, remete à providência. Procuradoria Geral da União, relatório da Polícia Federal sobre indícios de propina Pesão. Procurador Leonardo Freitas, coordenador da Operação Lava Jato no Rio, afirmou que o Ministério Público Federal do Rio requereu o envio do relatório da Polícia Federal que aponta indícios de pagamento de propina ao governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, para a Procuradoria Geral da República. Parece que Pesão também recebeu propina. Norma Santos chegando. Valéria Machado chegando. Dá um likezinho aí, Valéria. Dá um like, Norma. Manda um alô para a galera da GCM de São Francisco e do Colégio Estadual Pedro Serqueira. Alô, galera da Guarda Civil Municipal de São Francisco. Receba um abraço do Guilherme. E a galera do Estadual de Pedro Serqueira, no Imburi. Receba um abraço do Guilherme, mandando um abraço para vocês. Um salve para a galera da Guarda. Um salve para a galera do Serqueira. As instituições que mais amo em São Francisco. É, Guilherme, é isso aí. Eu fiz o ensino médio no Estadual. Abração, irmão. Andei sumido, mas estou de volta. Amo vocês. Beijo, Júnior. Meu parceiro, meu irmão, Morro do Coco. Meu contemporâneo e meu conterrâneo. Folha de São Paulo traz destaque. Protestos atingem 27 batalhões no Rio. Policial é presa por incitar a greve. Tá aí. Josimara Correia. Oi, Josimara. Boa noite. Dá um likezinho. Nos siga, compartilhe e comente. Tá aí, galera. 27 batalhões no Rio. Policial é presa por incitar a greve. A mulher foi para a rede social, policial, e mandando a galera fazer greve. Manda um beijo para Santa Clara. Beijo, Santa Clara. Um abraço, Vitória Soares. Alô, Ângela Gomes. Está chegando. Manda um abraço para mim. Meu aniversário hoje. Joelma Silveira Moreira. Vai, Eliane. Joelma também. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas. Mas será que ela está fazendo 18 aninhos? Muitos anos de vida. Não, Joelma. Eu acho que deve fazer 18, 19, né, Joelma? Um abraço. Bem, galera. Vamos aqui a matérias de São Francisco de Itabapuana. Deixo nas minhas anotações aqui. Tem coisas boas. Sem termo nas ruas, roubo de veículo já ultrapassa a média mensal do Espírito Santo. Destaque da Gazeta Online. Atenção, galera. Você que conectou agora. Greve da Polícia do Espírito Santo acabou. Este vídeo está indo para o blog do Carlos Jorge daqui a pouco. Evidentemente, não vai aparecer os comentários no blog. A gente manda um abraço para a galera do blog. Mas aqui no Facebook está conectado com a gente. Então, dá um likezinho. Compartilha. Jornal Extra do Rio de Janeiro. Deixa eu falar aqui da política de São Francisco. Galera, fala da sua foca. Cadê a Vó Filó, Ilete? Ilete, por gentileza. Vó Filó, chama ela. Senta do ladinho com ela aí. Vó Filó está na rede. Acalma essa velha. Acalma ela. Ela está na rede, filho. Não, ela não pode falar ao vivo. Vó Filó quer falar ao vivo aqui hoje. Mas ela não pode porque tem que publicar a matéria dela mais tarde ou amanhã no blog. Vou dar um cafezinho para acalmar. Dá um café para ela. Velha avoroçada também, né? Vó Filó está com o quê? Senta e oi? Ela está com sessenta, mas está namorando um rapazinho de vinte. Garotão, aparelhinho do dente. Está um negocinho de doido, rapaz. Está um negocinho de doido. Quem chegou aí... É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. É sessenta e com garotão de vinte. Vovó, ela é pensionista também, né? Ela é aposentada e pensionista. Essa vó Filó é uma cachorrona, né rapaz? Vamos falar aqui na linguagem São Francisco. É uma cabuca ela. Tomate te mandando um abraço. Alô, Josimara, aquele abraço. Alô, Tomate, aquele abraço, meu parceiro. Como é que você está? Galera, eu quero, adoro. Marieta diz que ela quer, ela adora um café, né Marieta? Olha só, você que quer balancear o pneu do seu carro, alinhar o pneu do seu carro, leva lá na oficina do meu amigo Tomate, que é uma oficina que faz balanceamento, alinhamento, de roda, regulagem de farol. Ali em Santa Rita, São Francisco está bapando, você chegando em São Francisco, em Santa Rita, logo depois do quebra-mola, do lado esquerdo, tem lá a oficina do meu amigo Tomate. Alinha, monta pneu, balanceia, faz tudo. E cobra baratinho. Tem um ar-condicionado, quantificado, tem um cafezinho. Que jeitoso, moleque, viu? Jeitoso, carinha de pobre, andazinho de pobre, mas não está pobre não. Um abraço, Tomate, para você. Eu sou o cliente dele, levei o carro lá semana passada, deu um jeito lá para mim, alinhou, balanceou, vinhou no pão. Filho do meu compadre José, vale a pena vocês darem uma força para a empresa do Tomate, ali em Santa Rita, né Tomate? Um abraço para você. Marcele Moreira, boa noite, linda. Boa noite, Marcele, tudo bem? Sucesso para você, Marcele. Galera, vai chegando, gente, vai dando boa noite. Vai curtindo, compartilhando, interagindo, falando do que você está sentindo agora. Agora que acabou a greve da PM, o pessoal tinha... Adoro comer tomate. Wesley Figueiredo. Hum, o Wesley também gosta. O povo maldoso, rapaz. Vamos falar da lei da ficha limpa de São Francisco. Alô, Tomate, aquele abraço. Olha, gente, eu soube hoje da Vof Law, e a Vof Law vai escrever depois ao jeito dela, né? A lei da ficha limpa, enquanto o povo está querendo dar moralizada, da Câmara de Vereadores de São Francisco, resolveu botar modificações, fazer modificações na lei da ficha limpa. Para acabar com a lei da ficha limpa, os vereadores. Mas aí, eu vou falar o nome dos vereadores daqui a pouco, que votaram contra esse absurdo. Manda um abraço para o meu pai, É, meu pai, o William, de Quatro Bocas. Alô, seu William. Pai da Marcela, um abraço. Daiana Mota Macedo, manda um alô aqui para Sossego. Alô, Sossego. Alô, Daiana, aquele abraço. Sossego. Charles Machado, estou sentindo fome. Vai comer tomate, vai, Charles. Aí é o seguinte, galera, a Câmara, em período de Lava Jato, o povo maldoso. Aí, a Câmara de São Francisco, a única do Brasil, tem a lei da ficha limpa. Os vereadores foram lá e apresentaram um projeto de lei para alterar a lei da ficha limpa, né? Abriu uma brechazinha. Aí, os vereadores que votaram contra esse absurdo foi o vereador Zé Xerene, lembra aí, Cocóia, Renato de Buena e Alexandre Barrão. Alexandre Barrão, Cocóia, Zé Xerene e Renato de Buena. Essa galera votou contra esse absurdo, viu? Votou contra esse absurdo. O resto, votou a favor. Aí, a prefeita Francimara teria 30 dias para sancionar a lei. Só que a repercussão da lei foi super negativa e todo mundo criticando. Soube hoje que a Francimara, a prefeita, não vai sancionar a lei. Ela não vai sancionar a lei, viu? Veta essa lei, Francimara. Não sanciona. Eu disse sobre certeza que ela não vai sancionar e vai devolver para a Câmara. Para você, Francimara, parabéns. Parabéns para a prefeita Francimara, porque não caiu na sua conta, Francimara. Não foi você que mandou a lei para lá. Foi os vereadores que resolveram botar essa lei. E o autor foi Cabocro. Cabocro entrou com essa lei e os outros votaram a favor. Então, a culpa é dos vereadores. Não é sua, Francimara. Parabéns, prefeita. Você não vai assinar essa lei, porque você sabe que essa lei não é legal. Você sabe que a sociedade de São Francisco revoltou com essa lei. Você é muito sábia, ouviu a voz das ruas e não vai sancionar. Agora eu quero essa lei pelo regimento, pelo regimento, pelo trâmite legal. Se Francimara não sanciona e nem veta, essa lei volta para a Câmara. E se você vetar, Francimara, vai ser o dobro de palmas para você. Se você já não votando, eu te dou parabéns. Você não sancionando. Agora, se você vetar, você vai ganhar mais aplausos no meu semana que vem. Essa lei, se você não vetar, ela volta para a Câmara. Aí, o presidente da Câmara, José Pinto Filho, vereador, vai ter que promulgar a lei. Viu, vereador? Caiu na sua mão, caiu no seu colinho. Viu, vereador? Está vendo? A culpa é sua agora, vereador José Pinto Filho. Você vai promulgar a lei? Você vai promulgar? Mas tem um caminho, vereador. Vou te falar, o regimento interno da Câmara permite isso. Você promove uma outra reunião, bota o projeto de novo em discussão e cancela. Bota os colegas seus, que você tem maioria, para votar, para cancelar. Aí, não cai na sua conta. Senão, você vai ficar conhecido como vereador que promulgou essa mudança na lei da ficha limpa. Parabéns para José Pinto, que está na sua mão agora, vereador. Você pode promulgar como presidente, você pode fazer uma outra reunião e você cancelar tudo. Aqueles que votaram a favor, vota contra. É, pois é, porque ficou na conta de vocês, vereadores, que votaram a favor desse absurdo. Quem votou a favor do povo? Quem votou a favor do povo? Zé Xerene, Popoia, Renato de Bueno e Alexandre Barrão. Esses votaram a favor do povo. Parabéns, Francimara, para você. Eu sabia, Francimara, que não tinha partido de você isso. Foi da Câmara, não foi? Pois é, foi dos vereadores da Câmara de São Francisco. Com exceção desses que eu falei agora. Vamos aguardar esta semana. Eu gosto muito disso, eu gosto muito disso. Porque o vereador Cabobro, por exemplo, ele votou para aprovar a lei. Agora ele votou para desaprovar a lei. Entendeu? Então os vereadores não sabem quem está votando. Vocês sabem quem está votando? Vocês sabem quem vocês votaram? Bebeto Ramos. Bebeto Ramos, líder do governo, vereador meu rei. Bebeto, você, Bebeto, não poderia ter votado. Você é um cara tão sábio, né? Queria ser prefeito da cidade. Chegou a ser candidato, Bebeto. Agora eu soube que Bebeto também não está muito feliz como líder do governo. Soube também. Mas quem vai contar essa história é o Vó Filó. Não é, Vó? O Vó Filó está aqui, está doido, ele vai aparecer. Deixa ele aparecer, não vai aparecer. Bebeto, abraço para você. Dois abraços para o seu irmão, Lulu Ramos, que é meu amigo. Lulu, pelo menos me visita. Bebeto não me visita que é rico, né? Bebeto rico, vereador. Um abraço aqui, estou brincando. Mas são os irmãos Lulu Ramos e Bebeto. Bebeto, você é jovem vereador, queria ser prefeito, agora é líder do governo. Bebeto, vai lá e propõe botar isso no plenário, que é ou na conta de vocês aí. Aprovaram essa lei, viu Bebeto? Um abraço para você. Um abraço para a alegria dos anjos. Soube que Bebeto está com a moral grande lá com a prefeita. Mas também líder do governo, né? Um abraço, Bebeto. Não? Vovó Filó disse que não está com essa moral toda. Não sei, vamos ver. Então vamos aguardar. Mas tem mais coisa para falar aqui da prefeitura de São Francisco. Deixa eu ver, mandar um abraço agora aqui. Deixa eu ver quem está mandando um abraço aqui. Liette, mandando um abraço para você. Liette está linda completando aniversário hoje, né rapaz? Ai meu Deus, Liette, se eu pudesse casar com você de novo, eu casaria. Você casaria comigo de novo? Mil vezes. Mil vezes, gente. Como é que está aí o limite de cartão de crédito seu? Está recheado. Mande parabéns aí para o meu pai, Zezinho Barreto. Está fazendo 82 anos domingo. Pai do Roberto Claudio. Da onde, Roberto? Da onde? Qual cidade, São Francisco? Zezinho Barreto, 82 anos. Que benção, cara. Parabéns aí para o seu pai. Sucesso aí, viu? Um abraço, Roberto Claudio, para você. Seu Zezinho Barreto, um abraço. Nilceia, Nil. Boa noite, Nilceia. Com a gente aí. Franciane Tavares. Boa noite aqui em Campos. Graças a Deus, a PM está de parabéns. Vejo tranquilidade na população. Que Jesus Cristo abençoe toda a nação. Aí, amém. Miriam Azevedo. É paz. Adoro nossa prefeita. Parabéns. Está aí, ó. Vitória Soares parabenizando o Francimaro. Viu, Francimaro? Quando faz coisa que o povo quer, é elogiado. Quando não faz, Zeraldo Conceição Machado. Concorda, amigão? Pois é. É sobre a Câmara aqui, ó. É isso aí, Manoel. A gente tem que elogiar agora. Parabéns, prefeita Francimaro. Manda um abraço para a minha sogra. A galera está mandando um abraço para a sogra. Joelma Moreira. É o que, Joelma? Depois diz que sogra é ruim. É, aniversário, tadinho. Dona Elisa Machado. Praia dos Sonhos. Nerece. 73 anos. Beijo, vovó Elisa Machado. Parabéns, 73 anos aí na Praia dos Sonhos. Amanhã você vai ver a sua. É. Comemorando o nível da minha sogra, Joelma e Sossego. Vinícius. A Joelma é sogra do Vinícius. Alô, Vinícius! Aquele abraço. Parabéns. Hoje eu estive no Sossego. Cheguei no Espírito Santo. Dei uma carona para os amigos do Espírito Santo. Fui levar lá no Sossego. Um abraço aí para a galera do Sossego. Obrigado aí pela audiência. Eu sabia que a prefeita não ia concordar com esse absurdo. Parabéns, prefeita Nilceia. Está aí, viu, Francimar? O pessoal sabe que não foi você que mandou isso para lá. Foram os vereadores, viu, vereadores? Está calmo na conta de vocês, viu? Não é culpa da prefeita. Coisa linda isso. Os quatro estão de parabéns. Lelena e Toninho falando. Os quatro vereadores. O Zé Cherene, Cocóia, Renato de Bueno e Alexandre Barrão. Depois eu mando a conta. O pessoal falou que tem um hotel de envelote, né? Não, isso daí... Para com isso. Só pizza, né? Estou brincando. Um abraço aqui para Cocóia. Zé Cherene. Andar de pobre, jeito de pobre. Mas tem uma coisinha. Um abraço aqui a Alexandre Barrão. Amizade do Alemães. E um abraço a Renato de Bueno. Renato, eu quase não vejo Renato, não. Renato fica mais na região de Bueno. Um abraço, Renato. Para você e meu parceiro também. Renato fica mexendo. É, Roberto Claudio de Imburi. Alô, Imburi. Ligado com a gente. Sim, está aí Imburi. Ligado. Alô, tio Carlos Jorge. Um abraço. Dils. Ô, Dilsinho. Dilsinho Gomes, Barra de Tabapuana. Alô, titio. Alô, tio Dilsinho. Eu chamo Dilsinho de titio. Dilsinho me chama de tio, rapaz. É mais velho do que eu. Um abraço a Michele Estevam. Boa noite. Manda um alô para a gente. Somos de Bom Lugar. Alô, Michele. Alô, Bom Lugar. Aquele abraço. Mariana, estou te curtindo. Ó, Gilma. Curte mesmo. Compartilha. Dá um likezinho aí. Dá um coraçãozinho para a Eliette. Completando aniversário hoje. É, Eliette. Você recebeu muitos parabéns hoje, rapaz. Muito bem. Marieta Rainha. Com a mais absoluta certeza. Muito bem. Vamos falar de mais política. Enquanto isso, vocês vão dar um likezinho. Falando mais das novidades aqui. Vou falar aqui da política local já, gente. Calma aí um pouquinho. Capitã da PM é presa por incitar greve. Isso a capitã da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ana Paula Moutinho, foi presa administrativamente hoje por incitar a greve da PM através das redes sociais. De acordo com a corporação, ela postou mensagens agressivas à sociedade. Ela usou o Facebook para responder a internautas que pediam para a PM não fazer paralisação. Ela colocou o seguinte. Só cuidaremos dos nossos. Fujam para as colinas. Jesus. A PM, capitão, vai ficar presa aí uma semana para você refletir, viu, Manézinha? Pois é. Fuja você agora do quartel. A Fiat está enxalada. Cabronca. Sua tisga. Rapaz, você que está em campos aí me ouvindo, você que mora aqui na região de São Francisco, São Paulo, por exemplo, a pessoa usa chinelo, né? É, sandália. Sandália. Sandália, que é chinelo. Mas campista em São Francisco, eu não falo chinelo, é lambreta. Lambreta não é aquela nota. Minha amiga, você usa lambreta? Pois é. Você conhece alguém que chama chinelo de lambreta? Quiquinho Barreto. Boa noite. Manda um abraço para todos os moradores de Floresta. Alô, Floresta. Aquele abraço. Rapaz do passeio em Floresta. Vindo de campos. Primeira barraquinha à direita. Vindo de campos. Uma morena simpática. Umas meninas muito simpáticas, atenciosas. Parei semana passada para comprar aquela massa, filha, de fazer tapioca. Goma de fazer tapioca. Um abraço aqui a vocês. Primeira barraquinha é quem vende campos para Floresta. Parei, comprei goma semana passada. Fazer tapioca recheada. Um abraço para vocês. O pessoal trabalha firme em Floresta. Nas barraquinhas da beira da pista. Um abraço aí. Maria Tarrainha, prefeita sábia. Chamando aí a prefeita de sábia. Tá aí, Fran? Tá com moral, hein? Feliz aniversário, Eliette, Michelle e Estevam. Obrigada! Carlos Jorge, o que você acha da privatização da CEDAI? Marlo Laurindo dos Santos. Marlo, vou dizer uma coisa para você. Eu acho, Marlo, opinião minha, tá? Opinião minha. Independente do sucateamento da CEDAI ou não, penso eu que a água não deve ser privatizada, porque é um bem comum e eu acho que ela não deve ser privatizada. A água deve ser do controle do governo por ser uma coisa tão importante para a vida. Penso eu que a água não deveria ser privatizada. A gente vive sem luz. A gente vive sem uma carne, a gente come o ovinho frito. Agora, sem água, não vive. Eu penso que a água não deveria ser privatizada. Por quê? O governo, no momento de crise, ele tem que ter o domínio do básico. Nenhuma guerra, nenhum confronto, nenhum problema maior. O governo tem que deter o poder sobre o básico. O básico é o que? A água. Então, eu acho que a água, independente de ser CEDAI ou não, não deveria ser privatizada. A CEDAI, ela tá arcaica, ultrapassada, um cabide de emprego, infelizmente. Ela teria que ser reformulada. Mas a estratégia, a estratégia de Hitler. Qual é a estratégia? A estratégia de Maquiavel. É tornar tudo muito ruim, para que quando esse ruim ficar um pouquinho melhor, as pessoas fiquem felizes. Vou exemplificar para vocês. Sucatearam a CEDAI, a conta de água muito alta, a água podre. Ninguém suporta a CEDAI. Nesse momento, o governo resolve vender a CEDAI. Aí, todo mundo realmente quer que ele venda, porque a CEDAI é muito ruim. Mas, na verdade, eles montaram isso lá atrás. Falaram, vamos fazer um serviço bem ruim, o povo vai estar cansado e criticando, e depois a gente vende baratinho. Aí, quem compra é um parceirinho da gente. Entendeu como é que funciona? Assim as estradas também. Quando foram para privatizar a BR-101 aqui, todo dia morria gente na BR-101, isso, buracadas, acabaram com a rodovia. O povo não aguentava mais de perder seus familiares na BR-101. O que aconteceu? Eles largaram as pessoas morrerem. O governo largou as pessoas morrerem. Quando as pessoas não suportavam mais, as pessoas começaram a pedir para privatizar a BR-101. Mas era o que o governo queria. Foi lá e vendeu a BR-101. Hoje, para você ir daqui a Santo Eduardo, você tem que pagar um pedágio. Infelizmente, é assim que funciona o sistema de privatização. Penso que não deveria privatizar a CEDAI. Mas é um esquema que eles... Não sei se você deu para entender, Lérgio. Sim. Deu para entender? É a mesma coisa. Eu presto um bom serviço. É algum exemplo. Vou dar outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Um hospital. Um exemplo. Um hospital como Ferreira Machado. Vamos supor que é a ocorrência vermelha, a emergência vermelha. Começa um atendimento ruim. Eu não estou dizendo que vai privatizar. Mas começa ruim, 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 ruim. E cai o atendimento horrível. As pessoas começam a morrer. Eles começam a reclamar. Aí surge um e fala assim. Tem que privatizar. Aí todo mundo concorda. Porque estão morrendo pessoas. Mas, na verdade, primeiro sucateiam. E depois entregam para a iniciativa privada. E alguém sai ganhando com isso. Essa é a minha opinião. Ficou claro? Ficou claríssimo. Claríssimo como o dia. Então, tá bom. Vamos falar de política local. E um abraço. Deixa eu ver quem está aqui chegando. Carlos Jorge Santa. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Vem mesmo. Eita, pedindo um alô. Somos de bom lugar. Alô, bom lugar. Eita, falando em lambreta. Galera, falando em lambreta. Falando em lambreta. A mim o cachorro carregou para o mato. Zeraldo. Acho que a sua também. É, Zeraldo. Eu acho que eu perdi a mim. Porque eu tenho dois filhotes de cachorro em casa. E eles estão na fase de comer chinelo. Ou comer lambreta. Agora, você que já usou lambreta. Você já pegou um prego e atravessou na lambreta? Quem nunca fez isso? Quem nunca enfiou um preguinho na lambreta? Ou uma parona? Quando eu revendo na estrada. Zenira Barreta. Sou de Kissamã. Manda um beijo para minha nora Rosana e meu filho Andinho de Gargaú. Andinho. E meus parabéns para a sua esposa. Obrigada. Aí. Lá de Kissamã. E tem parente Gargaú. A Marieta Rainha disse que muito bem avaliado aqui minha posição da CEDAI. Obrigado. Boa noite, minha irmã Grívia. Tudo bem? Ô Grívia, ontem eu postei uma foto do Reginaldo e do... Foi no dia do casamento de Grívia? É, do Reginaldo e a foto do Clínio no meu Face. Depois você vai lá dar uma curtida e é compartilhada. Depois eu postei uma foto sua do Romilson. Foi no dia do casamento, né? Foi. É, Grívia e Romilson casaram recentemente. Quem foram os padrinhos? Quem foram os padrinhos? Nós. Nós somos os padrinhos de Grívia e Romilson. Ela também foi nós. Beijo do padrinho de casamento para vocês. Rapaz, Romilson. E padrinho para madrinha. E para madrinha também. Ele é a gente fazer aniversário hoje, Grívia. Aqui, ó. Boca livre daqui a pouco, viu? Daqui a pouco eu e ela temos... Vamos lá para a casa dela também. Compromisso. Compromisso. A cara assada está prometida. Vamos falar de mais outra coisa? Opa! Hospital do Ponto de Cacimbas. Ontem eu tive... Estava vendo na rede social uma pessoa reclamando do atendimento de ambulância da mãe, que não tinha ambulância para levar a mãe para fazer curativos. E hoje eu recebi uma reclamação de um outro internauta, sobre carência de médico no Hospital do Ponto. Eu gosto de ser justo. E vou fazer aqui meu comentário. Está aqui anotadinho o meu comentário sobre o Hospital do Ponto. O Hospital do Ponto, ele tem sido sucateado ao longo dos tempos. Eu me lembro quando o Sr. Pedro Scherene assumiu o governo, deixado por Barbosa Lemos, Barbosa fechou o Hospital do Ponto. O Sr. Pedro pegou o Hospital do Ponto, abriu o Hospital do Ponto, inclusive foi adquirido no governo de Sr. Pedro, era a Associação Filantrópica Rui Barbosa. O Sr. Pedro comprou o hospital e municipalizou o Hospital do Município. Fez um governo, duas administrações, o primeiro governo de Sr. Pedro foi muito bom, o segundo foi muito ruim. Veio Beto e mais uma vez o Hospital do Ponto foi vítima do sistema. Beto Azevedo acabou sendo preso na época, junto com secretários, acusado de desvios de verba da saúde. Veio Pedrinho, quem está doente, chame o doutor. Era a campanha de Pedrinho. Está doente, chame o doutor. Está doente, chame o doutor. Pedrinho foi gaúcho de Frederico. Foi isso? Com a promessa de montar uma saúde bacana. O Hospital do Ponto ficou muito ruim no período de Pedrinho e Xerene, chegando inclusive a faltar energia elétrica e o gerador sem óleo. Eu fui lá filmar isso. Pessoas morreram. Foi realmente muito atrapalhada a gestão da saúde no governo de Pedrinho. Eu não gostei e foi a gestão, má gestão da saúde do governo de Pedrinho, talvez tenha sido o principal ponto de desequilíbrio da reeleição de Pedrinho e Xerene. Essa é a minha opinião. A saúde desequilibrou a gestão de Pedrinho e Xerene. E agora veio a Francimara com a esperança de mudar a questão da saúde. Pedrinho no final equipou alguns postos de saúde, construiu alguns postos, teve avanços na área odontológica no governo de Pedrinho. Teve avanços na área odontológica, teve avanços, comprou alguns equipamentos. Equipou postos de saúde, construiu alguns postos, inclusive de Gargaú, está para inaugurar ainda. Bom lugar, tem um para terminar em floresta. Fez um bonito no Imburi. Mas o hospital em si não ficou bacana e as pessoas sofreram bastante. Vem Francimara com a esperança de mudar do dia para a noite. É utopia para qualquer prefeito. E acredite, eleitor, se você acreditar no que o candidato fala, que vai mudar a saúde do dia para a noite, ou ele está desinformado ou ele é mentiroso. Isso é utopia. A saúde é um saco sem fundo e demanda de muita gestão, de muita competência do gestor. Eu não conheço a secretária de saúde que está hoje com o Francimara. Mas digo para os senhores que tenha um pouco de paciência, porque me parece que já tem alguns medicamentos, parece que já começou a chegar alguns medicamentos no hospital. Eu tive uma pessoa amiga minha que foi atendida duas semanas atrás no hospital, já na gestão de Francimara. Minha filha teve semana passada, foi no sábado que a Nívia esteve lá. Foi atendida, foi no sábado ou domingo? Foi no sábado. Foi no sábado. Porque estava meio desequilibrado com o ex-secretário da gestão de Pedrinho. O hospital, a gestão realmente estava muito ruim. Então vamos ter um pouquinho de paciência, ver se a Francimara acerta. Vamos também sair jogando pedra, né gente? Faltou, furou um pneu aqui, um negócio ali. Vamos ter um pouquinho de paciência. Tem 40 dias aí. E para a saúde, precisa muito mais que isso. Para a saúde é uma estrutura que vem com o tempo, com a confiança do secretário, da nova secretária. Eu não conheço a secretária, mas deve ser competente para estar colocando. E se Francimara, se essa pessoa que você colocou não der certo, minha filha, não fica teimosa em manter, não. Não faça o que o Pedrinho fez, não. Você colocou um secretário, ele não está rendendo o suficiente, você tira. Ouça o que eu estou te falando. O secretário, Francimara, que não funcionar com você, não perdoa. Você perde um aliado, mas você tem o povo ao seu lado. Entendeu? Muitas vezes o prefeito fica com medinho de mandar um secretário incompetente embora, porque ele vai ficar falando na rua e o prefeito vai perder 100 votos. É melhor você perder 100 votos do que perder uma reeleição e perder vidas. Entendeu? Então, se não tem competência, não se estabeleça. A gente torce. É minha avaliação, está aqui a anotação. Não sei se eu fui exagerado, mas eu precisei falar de seu Pedro, do Beto, do Barbosa e do Pedrinho, para chegar na questão da avaliação da saúde. Eu não tenho como avaliar a saúde em 40 dias, de jeito nenhum. Não tem como avaliar. Licitação tem que ser feita, tomada de preço. Laboratórios não encontra remédio em Butquim. São laboratórios que fornecem. São tratamentos de quimioterapia. É hemodiálise, é organizar carro para hemodiálise. É tratamento de média e alta complexidade que é feito em São Paulo, e feito no Rio de Janeiro, que não é feito em São Francisco. Média e alta complexidade é feito em Campos, Rio e São Paulo. Tudo isso eu conheço um pouquinho, porque nós atuamos também no setor público, não em São Francisco, mas em outra cidade. Então, eu sei um pouco a farmácia básica. Às vezes, o que o governo manda não é o suficiente, nunca é. Tem que complementar a farmácia básica. Então, isso demanda um pouquinho de tempo. Demanda do gestor do fundo municipal, dos recursos começarem a chegar. Das produções, por exemplo, de PSF. O pessoal de PSF tem uma produção mensal de atendimento na rua. Se essa produção cair, o repasse no mês seguinte, cai também. Então, o agente comunitário tem que trabalhar. Enfim, gente, vamos aguardar um pouquinho. Com seis meses, a gente faz a avaliação mais completa da questão da saúde. Me desculpe as pessoas, que muitos me pediram para falar do hospital, que estava faltando um monte de coisa. Muitos me pediram essa semana. Mas eu não posso cometer essa injustiça, porque estaria sendo leviano e irresponsável. Vai faltar? Vai faltar. Mas eu fiz um retrospecto do que aconteceu no passado recente e com propriedade, porque a nossa residência fica próxima do hospital. Então, além de eu viver na comunidade, eu acompanho o dia a dia também e sei que não é tão fácil. Desculpe se eu não agradei o meu comentário, não agradou alguém. Mas a gente nunca agrada, às vezes agrada, às vezes não agrada. Mas a ideia minha é agradar a maioria. Boa noite, Delícia. Saudade de você e da Delícia Eliette e Marcele, filho. Oi, Delícia! Quem não conhece Marcele é minha amiga Siri. Parabéns, Dona Glória e Elisângela. Deus abençoe vocês. Ai, eu ganhei um abacate desse. É, boa noite. Aqui em Kennedy não é sandália e nem lambreta. Aqui a gente chama de chinelo. Cadê o chinelo? Alice Alves. Em Kennedy é chinelo. Show! É! Aqui, o Alice é lambreta, né? É lambreta. Um abraço, Alice. A galera gosta. Aí, então vamos lá. Aqui os abraços. Deixa eu me ver aqui. Marcele, Marieta, Rainha, Uau. Grívia, parabéns, minha querida madrinha de casamento. Que Deus abençoe vocês. Obrigada! Quero receber a visita de vocês. Beijo. Vou visitar você, Grívia, para beber café e beijar muito vocês. Eu estou com saudade. Eu estou me agarançada. Eu estou me agarançada. Alice Alves. Meus parabéns para a sua esposa. Que Deus continue abençoando hoje e sempre. Obrigada! E me concedam muitos anos de vida. Está muito linda. Obrigada, Alice. Eu também acho. Ah, meu Deus. Lindo, né? A paixão é um amor, rapaz. Ele fica todo bobo. Oi, casal lindo. Lucimaria Conceição mandando um oi. Oi! Oi, Eliette. Miria Azevedo da Silva. Deixa eu ver o que Miria mandou no comentário alongado. É... Parabéns por ser uma pessoa muito responsável e informando a realidade do município. Estou apostando todas as fichas em Francimara. Deixa eu ver aqui o que ela colocou. Deixa eu ver aqui a Miria. Temos que dar tempo para arrumar a casa. Só criticar não vai ajudar. Pois é. Tem algumas coisas, Mirias, que a prefeita de imediato dá para fazer. Tem coisa que não faz imediato. Não consegue, não. Tem coisa que dá para fazer. Vou te dar um exemplo aqui de coisa imediata que dá para fazer. Por exemplo, troca de lâmpadas. Isso é uma coisa imediata. Vai lá, compra as lâmpadas, troca, resolver um patrulhamento de estrada. Coisa fácil de fazer. Não adianta patrolar e ficar postando fotinho em Facebook. Isso daí é básico. Manutenção de estrada é básico. Não é gracejo para ninguém. Coisas básicas. Coleta de lixo é uma coisa que dá para fazer. Com dispensa de excitação fica meio complicado, mas dá para fazer. Agora tem outras coisas que não dá para fazer. Por exemplo, hoje falaram que está faltando água no colégio do ponto. Água para as crianças beberem. Me falaram isso hoje. No colégio do ponto, crianças ficaram sem água para beber. Foi licitado. Eu vi aqui a publicação no diário oficial, a contratação de empresa para fornecer água mineral. Se não tem a incompetência da secretaria. Atenção, secretaria de educação. Estou falando aqui que vai chegando para mim. O que chega de denúncia no meu blog é uma loucura. Todo dia. Então a gente vai filtrando. Só estou dando um exemplo do que chegou para mim hoje aqui. Joyce Gomes Viana. Semana passada levei minha filha doente. Fiquei das 7 às 10 horas da manhã esperando o médico chegar. Isso é um absurdo. Acho que os médicos devem deixar o plantão depois que o outro médico chegar. E se chegar alguém infartar, morre desse intervalo? A tradição, secretário. O que está falando é a Joyce. A gente está interagindo. A rede social é boa por isso, gente. É democrático. A gente abre oportunidade para a galera falar. Gilma Oliveira Santana, parabéns, querido. Que Deus te abençoe sempre. Muito sucesso. Obrigada. Hoje é tudo para você. Carmen Miguta, minha linda. Boa noite, Carmen. Tudo bem? Dá um likezinho aí. Um abraço. Temos que ter paciência. Valeu, amigo. Você está fazendo o certo e formando e interagindo. Miriam. Obrigado, Miriam. Um abraço, Lucimaria. Galera interagindo. Quem está aqui quietinho, Nainha Freitas. Chegou assistindo, não deu nem um likezinho para mim, Nainha. Deixe um comentário também. Eu gosto de seus comentários, Nainha, no Face. Você está sempre muito capciosa com os comentários. Sempre acompanha. Carlos Notamil, Panitone Macias. Um abraço, Panitone. Obrigado. Liane Barreto, parabéns. Parabéns, Carlos Jorge. Obrigado, Grívia. A galera está chegando um likezinho. Boa noite para vocês. Vamos aqui a mais uma informação de fofoca, da política, da economia. Deixa eu me ver aqui. Ah, tá. Esse aqui do vereador Bebeto. Eu já falei lá no início. Bebeto. Soube que Bebeto não está muito satisfeito, não. E é líder do governo. É... Deixa eu me ver aqui. Ah, tá. Outra coisa da saúde. O pessoal também reclamou essa semana. Mandou um monte de reclamação para mim no blog. Saúde é complicado. Estou falando. Muita reclamação. Parece que a prefeitura está tirando todos os utensílios dos postos de saúde. Televisão. É... Toda a estrutura que Pedrinho deixou, a prefeitura está tirando. Tirou de floresta, de praça João Pessoa, de pingo d'água. Está tirando. Aí o que eu fiz? Eu falei aqui semana retrasada. Deixa eu arrumar a aguinha para mim, amor. Falei semana retrasada sobre isso daqui. E eu recebi a seguinte informação da prefeitura. Eles estão recolhendo esse material para catalogar esse material. Eu não sei se esse material está patrimoniado. Talvez seja isso. A comunicação de Francimara é muito boa. Não comunica. Ela às vezes complica. Entendeu, Juquinha? A sua comunicação não está se comunicando. Está assim, o samba do crioulo doido. Então, a nota não ficou muito clara com relação a isso. Mas o que eu soube é que o pessoal está tirando para... Deve ser para patrimoniar. Porque não colocaram... Desculpe, tá? Mas não colocaram para... Na verdade, escarabecido o que aconteceu. Meu amigo Braulio Vargas. Um abraço, Braulio. Sucesso aí, meu camarada. Filho do meu companheiro. Meu amigo, ex-prefeito. Boldo Martins. Bom Jesus do Norte. Braulio. Sucesso para você, viu? Então, é... Bom Jesus do Norte. Seu Bolo, Braulio, dona Marilane. Um beijo grande para vocês. O que aconteceu? Eles alegaram que estão tirando para colocar a etiqueta de... Eu acho que é patrimoniar. Porque a nota não ficou clara. De qualquer maneira, esse material deve voltar para os postos de saúde. Depois a gente vai ficar vigiando isso. Tomando conta disso de perto. O que é patrimoniar para quem não é da coisa pública? Pegar um exemplo. Esse CD, a prefeitura comprou esse CD. É um bem durável. Vamos pegar um bem durável para dar um exemplo melhor. Este microfone. Esse aqui é um microfone. A prefeitura comprou um microfone desse para a assessoria de comunicação utilizar. Ele não é descartável. Então, vai ser usado várias vezes durante meses. Aí, tem uma etiqueta que eles colocam aqui nesse microfone com um número. Dizendo quando ele foi comprado e qual secretaria. E esse número identifica esse microfone. Talvez seja isso. Não estou dizendo que eles recolheram para patrimoniar. Repito, anota que mandaram horrível. Por mais que eu li, li, li no site. Não consegui entender. Muito mal feita e elaborada. Mas está perdoado. Faz parte. Mas é mais ou menos isso. Não sei se deu para o pessoal entender. Espero que eles voltem com esse material para os postos. Boa noite, meu amigo. Sucesso. Júlio Viana. Boa noite, Júlio. Para você. Tudo bem? Júlio, tem de vez em quando. Vê suas postagens no Facebook. Você está sempre interagindo. Parabéns, viu? Parabéns. Você está sempre questionando. O camarada questionador. Parabéns aí para você. Estou sempre acompanhando com você. Para quem sintonizou com a gente agora, dando um likezinho, coraçãozinho, deixando um comentário para saber que você está conectado comigo. Para quem conectou agora e não está sabendo, já foi feito um acordo e a Polícia Militar do Espírito Santo volta à normalidade imediatamente. Foi feito um acordo e volta à segurança do Espírito Santo, à normalidade, graças a Deus, viu? Liette, acabou de curtir meu vídeo aqui, meu amor. Você curtiu meu vídeo? Um abraço. Com certeza. Ah, agora aqui. O pessoal também está pedindo aqui que eu pudesse falar, que eu não tenho falado. Um likezinho. Meu amigo Alcim, dê um likezinho para mim. Aí, Alcim, um abraço para você. Lília Oliveira. Boa noite, Carlos Jorge. Lília. Um abraço para você, Lília. Saudade. Você é sempre muito inteligente, pessoa do bem. Lília Oliveira. Lília foi candidata a vereadora. Lília, você merecia ganhar, sabia? Você é pessoa muito da comunidade. Sempre ajudou a comunidade, Praça João Pessoa. Merecia ganhar para ser vereadora. Gente, eu acho que vocês têm que, a partir de agora, o eleitor de São Francisco, beijinhos na minha amiga Liette. Lília está mandando um beijo para você, Liette. Beijo, Lília. Por favor, sempre aqui do lado da vovó, por gentileza, aqui, para você mandando os abraços, porque hoje é seu aniversário, então você que tem que responder. Gente, a gente tem que saber escolher um pouquinho os vereadores. Eu tenho visto uma câmara muito parada, uma câmara muito fraca, vamos dizer assim, em São Francisco. Foi a câmara muito fraca na gestão de Pedrinho. Essa câmara agora também está muito cedo para avaliar, mas eu estou vendo que o pessoal ali não está muito afim de brigar pelo povo, não. Vamos aguardar e eu vou acompanhando como é que vai. Então, temos que começar a avaliar novos nomes para a câmara de vereadores de São Francisco, para ver se a gente muda esse estado de coisa, a câmara séria, uma câmara que possa realmente cobrar do prefeito que é de direito. A galera cobrou aqui que eu não mando beijos e abraços para o vice-prefeito. Então, eu quero aqui mandar para a esposa do vice-prefeito um grande beijo, dona Sandra Henriques. Um beijo para a senhora, assim, um amor de pessoa sensacional, dona Sandra. Eu pensei, dona Sandra, que a senhora estaria assumindo uma secretaria no governo de França Mara, porque a senhora é uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas e eu gosto muito da senhora. Para o seu Cláudio eu não mando um beijo, né, seu Cláudio? Não fica bem, mas eu aperto de mão. O seu Cláudio é o vice-prefeito da minha amiga França Mara, da prima França Mara. O Cláudio é o vice-prefeito da prima e já que a gente fala muito França Mara, a gente fala pouco no vice-prefeito, é natural falar menos. Mas, seu Cláudio, o senhor é uma pessoa muito honesta, muito boa, está como secretário de Agricultura. Eu espero que o senhor possa ser um secretário legal, que o senhor já teve a oportunidade na Secretaria de Obras. Aliás, eu acho que o senhor deveria ser o secretário de obras, o senhor conhece muito bem da Secretaria de Obras e muitos equipamentos, muitas máquinas que vieram no governo de Pedro Xerene, foi através do seu Cláudio Henriquez como secretário de obras. Lembra disso, seu Cláudio? Então, França Mara, você não tem um vice-prefeito decorativo, você tem um vice-prefeito que conhece da administração pública e um vice-prefeito honesto. Seu Cláudio é um cara honesto. Eu conheço seu Cláudio, foi vereador. Eu fico muito feliz, seu Cláudio, fiquei feliz com o senhor como candidato a vice. Eu gosto do senhor, meu amigo, dona Sandra também, minha amiga, sempre que eu a vejo pela cidade, sempre estou dando aquele abraço. Feliz aniversário para a esposa, Deus abençoe essa união, Júnior e Viana. Obrigada, Júnior. Agora, se você souber, Elias, quem está conectado com a gente, de Bom Jesus, do Itabapuana. Fala, filhão, boa noite, Carlos Jorge Show, abraço, show de bola, Alexander Súliva. Súliva! Aê, Súliva! Meu produtor, rapaz, Súliva é meu produtor. Súliva é show. É show, meu produtor na Rádio Bom Jesus. É um dos maiores produtores de áudio do Brasil, Alexander Súliva. Além de um ótimo logotor. Um ótimo comunicador. E além de ser um excelente profissional, Súliva produz vinhetas para o Brasil inteiro. Está lá no nosso estúdio da Rádio Bom Jesus. Súliva tem um estúdio de última geração à disposição dele. E consegue fazer um trabalho muito bom. Além de todo esse trabalho profissional, que vamos aqui rasgar seda com você, Súliva. Súliva é um cara muito humilde. Humilde, pé no chão. E tem tudo para crescer e tem crescido. Beijo para a esposa, aqui para a filhinha, para toda a família do Súliva. Que era de São Francisco, mas eu roubei Súliva. Eu roubei Súliva, peguei, vamos embora comigo. Está lá trabalhando comigo no Espírito Santo. Graças a Deus. Trabalhava aqui em São Francisco, mas não tinha um valor devido. Trabalhava muito e às vezes não recebia. E ganhando muito pouco. É um excelente profissional. Foi para lá comigo, para o Espírito Santo. Carteira assinada, graças a Deus. Décimo terceiro. Férias, pagamento em dia, né, legal? Feliz por você. E é assim, Súliva. A gente é o que a gente quer ser. Se a gente quer ser honesto, a gente vai ser honesto. Se quer ser trabalhador, vai ser trabalhador. E você, rapaz, vai longe. Se depender de mim, você sabe, né? Que eu sou seu fã e seu puxa-saga. Tem talento. Tem talento, vai longe esse rapaz, né? Desculpe, Delícia, eu me esqueci de te dar meus parabéns. Papai do céu, eu te protejo, Marcelo. Obrigada. Aê, Súliva, fechando o estúdio. Tá aí, ó. Ele, nesse momento, está no estúdio da Rádio Bom Jesus, fechando o trabalho de hoje. Um abraço. Um abraço, Súliva. João Areias, está tudo acontecendo conforme, de acordo com essa prefeita, sem compromisso com o povo. Tá aí, João Areias, disse que está tudo acontecendo conforme, de acordo com a prefeita, sem compromisso com o povo. Tá aí, galera, falando da Francimara, que não tem compromisso com o povo. Aí, vamos lá, então. A galera vai interagindo. Isso é muito bom, gente. Vamos aqui, deixa eu me ver aqui mais alguns abraços, que eu já vou entrar em outro tema para a gente fechar a noite de hoje, falando de outras coisas aqui. Marieta, hoje está concordando com meus comentários. Elson Luiz, feliz aniversário para a esposa, que Jesus lhes abençoe sempre. Um grande abraço. Amém, obrigada. Elson Luiz, cadê Elcinho? Está bem lá na Bolívia? Elson, um abraço para o seu filho na Bolívia. Sucesso. Feliz aniversário que Jesus te abençoe sempre. Carme Minguta, Eliette. Obrigada. Você conhece Carme? Não, não. Não, você tem que conhecer Carme. Carme é ministro da Eucaristia, em Praça João Persu, em Praça Imaculada. Minha irmã. Beijo para você, minha irmã. Tudo bem? Pessoa do bem. Tem que conhecer. Carme, marca uma visita para vir aqui na minha casa. final de semana, tomar um café, comer um bolo que Eliette sabe fazer. Eliette sabe fazer. Eu só não quiser trazer também. Tem uma parada ali na esquina ali, se não der certo o bolo, se não inchar o bolo. Márcia Alessandra Silva Azevedo está ao vivo comigo. Marcinha, minha secretária de saúde. Lá de Bom Jesus do Norte. Não, não. O pessoal aqui está falando, traz Márcia para cá para São Francisco. Eu não posso trazer minha secretária para cá, porque a Márcia cuida da secretaria de Bom Jesus do Norte. Beijo para você, Marcinha. Beijo. Sucesso aí. Minha secretária de saúde de Bom Jesus do Norte. Tem uma reclamação, eu ligo para a Marcinha. Ah, Marcinha, e aí? Não, Jorge, está resolvido. Essa semana tinha uma reclamação lá, que tinha uma senhora que não tinha medicamento. Eu liguei e falei, não, o medicamento já foi entregue. É. E agora, o próximo passo da secretaria. Sabe como é que funciona lá em Bom Jesus? A gente vai ser organizado e tudo catalogado. Em breve, as pessoas que recebem remédio controlado, vão receber, se Deus quiser, o remédio em casa. Pois é, a pessoa vai pegar o remédio, um funcionário da prefeitura vai levar em casa da pessoa. Sabe para quê? Para evitar estoque. São coisas, atenção aí, dica para o secretário de saúde, que a gente vai observando. O cidadão, com medo de ficar sem remédio em casa, ele pega duas vezes. Ele vai no pochinho de um bairro e pega uma caixa de losartana, vai no pochinho do outro bairro e pega outra caixa de losartana, vai no outro bairro e pega outra caixa de losartana. Dando um exemplo, ele fica com três, com medo de acabar no mês seguinte. Só que duas, poderia estar servindo a duas pessoas. Então, quando se tem esse controle rígido da farmácia, centraliza esse atendimento, fica tudo muito bem. Entendeu? Isso é gestão. Esse trabalho é o agente comunitário. Maria das Neves, boa noite, Carlos Jorge, boa noite, Maria das Neves, trabalha, quem faz é o agente comunitário, tem que controlar. Boa noite para você, Maria das Neves, tudo bem? Tudo certinho? Obrigado aí pela audiência. Agora um outro assunto importante, não é de São Francisco, mas é um assunto que eu gostaria de tratar com vocês. Vou levar a bola média, Carmen. Pô, Carmen. Aí é covadinha. Você sabe. Você nem gosta, né? Você sabe que eu não gosto de bola média. Por isso que você está falando isso. Olha a cara de tristeza. A cara de tristeza com bola média. Hoje eu dei carona para uma pessoa, o pessoal lá do Espírito Santo, veio comigo, para a praia. Tudo pra praia. Carlos Jorge, quanto é que é? Falei, isso aqui não é Uber. O carro meu parece Uber, né? Falei, eu não sou Uber. O cachê é um bolinho, Amélia. Aí já tratei o café. Essa é a jogada, entendeu, gente? Você dá uma carona. Quando o cara faz assim, quanto que é a sua carona? Falei, não, não vou te cobrar nada. Me convida para um café. Claro, chega lá, tem um bolinho. Um almoço roubando. Um abraço. Carme, para você. Eu vou falar de um assunto importante que eu botei no blog essa semana. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Estamos no verão. E período de praia, as pessoas tomarem banho. E eu dei uma notícia, gente, que eu, sinceramente, é uma notícia que choca, porque envolve crianças. Uma notícia que choca e envolve crianças. Essa notícia é da morte de duas crianças. Não sei se vocês viram a morte de duas crianças. Uma de cinco e uma de sete anos de idade. Elas morreram no município de Itapiruna quando estavam tomando banho de rio. Então, por gentileza, por favor, você que tem filho, você que vai para a praia, cuidado. Cuidado do seu filho na água. Muito cuidado, porque é muito complicado. E eu imagino, e essas crianças eram primos. Eu imagino, gente, a tragédia dessa família perder duas crianças essa semana. Então, um assunto que eu gostaria de estar abordando com vocês sobre isso. Cuidado, a hora que você for para a praia, cuidado. Luiz Carlos Machado. Boa noite, Carlos Jorge. Boa noite, Luiz Carlos, para você. Agora, um outro assunto interessante. É sobre o gás de NV. Simone Ramos. Boa noite, Simone, para você. Simone, vizinha do papai. Vizinha do pai de Eliette, conhecido também como meu sogro. Minha sogra, um beijo para a senhora. Pessoal de Gargaú, avisa a minha sogra, que eu mandei um beijo para ela. Amanhã, nós estamos aqui. Dona Conceição, um beijo para a senhora. Seu Ajamuto Chaô, um beijo na carequinha do senhor, meu sogro. Tudo bem? O senhor só é errado que torce para o Vasco, né? Eu também torce para o Vasco. Oh, meu Deus. Chego lá na casa da Conceição. Minha sogra, a senhora é a sogra mais linda que eu tenho. Ela, ai, sou sem vergonha. E você tem outra sogra. Um beijo da Conceição. Eu amo a senhora, viu? Eu estava lendo uma reportagem sobre o GNV aqui na região. Aí tinha um deputado que estava falando que foi ele que trouxe o GNV para a região. Que ele é o pai do GNV. Aí eu fiz até uma nota aqui no blog. Está no blog do Carlos Jó. Depois vocês vão ler. Maico Monteiro. Boa noite, Maico. O GNV de São Francisco, GNV de Itaperuna, de Bom Jesus, não foi ninguém que trouxe. Esses políticos que se aproveitam. Foi eu que trouxe. Foi eu que trouxe. Nada. Conversa, fiado. É além de mercado. O gás de GNV veio para o São Francisco porque o cara foi ali e investiu um milhão de reais. Montou o posto, está ali. Edinho, lá em Bom Jesus, gastou um milhão de reais do bolso dele e montou o posto. Itaperuna é a mesma coisa. Aí vem os caras para cá, bota-se no jornal. Deputado, trouxe o GNV. Não trouxe, irmão. Olha só, assessoria de comunicação desse pessoal. Bota na cabeça desses políticos que nós estamos na era da informação. Todo mundo sabe de tudo. Então, acabou essa história. Foi eu que trouxe. Não foi você que trouxe. Quem trouxe foi o cara que investiu. Se eu quiser abrir um posto de GNV aqui no meu quintal, eu vou abrir. Eu vou lá, pego licença do INEA, do IBAMA, da Agência Nacional do Petróleo, pego licença da Prefeitura, do Estado, boto o dinheiro, pego licença do Corpo de Bombeiro e vai dar um monte de burocracia. Mas com um milhão de reais eu vou lá, abro um posto aqui dentro do meu quintal. Aí vai dizer que foi o prefeito que trouxe. Não foi o deputado. Não foi o senhor. Para com isso. Entendeu? Aí eu botei lá no blog. Preciso dar uma olhada lá que eu não mexo com a minha beleza essas coisas. Aí vem o vereador falar, eu fiz a obra. Vereador, você não faz obra. Quem faz obra é prefeito. Vereador, você está lá na Câmara para fiscalizar o prefeito. Então você, vereador, também não faz obra. Vereador não faz obra. Vereador faz requerimento. Pede. E vai pedir a prefeita emprego para o seu eleitor. E a prefeita não tem a obrigação de dar emprego para todo mundo. Porque senão a folha incha. Entendeu, vereador? Então para de ficar pedindo emprego para o prefeito. Porque ela não tem também emprego para todo mundo. Senão enche a folha. Entendeu? Prancimar, depois eu mando a conta. Tem as coisas que os caras que você elege não sabem o que vão fazer não, rapaz. Às vezes você tem que fiscalizar o prefeito. Vê lá, Prancimara. Quanto que você contratou o lixo? Um milhão e quatrocentos e poucos mil. Ela contratou o lixo lá por um milhão e quatrocentos e poucos mil. Prancimara. Com dispensa de licitação. Vai lá, vereador. E pergunta a ela. O que ela contratou? Um milhão e quatrocentos e poucos mil lixo nesse valor. Se está certo. Vai lá e pergunta. Essa é a função do vereador. Entendeu? Pois é. Procura saber de quem é a empresa de lixo que está atendendo o município. Essas coisas que vocês têm que ver. Para de ficar dizendo que trouxe obra. A vereadora não faz obra, não. E deputado também, não. Simone Ramos. Isso aí. Beijos, Eliex, por mim. Pelo aniversário dela. Obrigada, Simone. Aê. Marieta Rainha. Diz que correto. Marieta só está concordando comigo. Bem, agora vamos fechar aqui outro assunto para poder mandar os likezinhos. Eu hoje, meu irmão de Barbacena está te assistindo. Vera Areia. É você? É você? Barbacena de Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Um trem de abraço para vocês. Um trem de abraço, menino. Ô, irmão da Vera de Minas Gerais. Eu morei em Espera Feliz, Minas Gerais. É uma cidade muito linda. Por isso você ficou feliz. Pois é. Por isso que eu sou um cara feliz, né? Você não tem tristeza? Claro que não. Eu sou só alegria. Pois é. Deus sempre proverá para o filho que é tenente a ele. Sempre proverá o melhor. Então, os pássaros. Você já percebeu que os pássaros, eles não têm casa fixa, né? Deus provém uma árvore e as sementes. O pássaro também não anda com sacolinha. Falar aqui para os ricos agora. O João Areia. Um abraço, João. Os ricos guardam muitas riquezas. Já pensou se o rico fosse um passarinho? O passarinho não carrega uma sacolinha de semente para comer. Deus, a cada dia, vai provendo o alimento diário. E assim a gente vai também provendo esse alimento. Eu morei em Espera Feliz. Fui muito feliz em Espera Feliz. Dores do Rio Preto, Carangola, Alto Caparaó, Caparaó Baixo, Caparaó Alto. Coisa de toda aquela região. Eu morei muito lá. De lá eu mando um beijo para Denison, meu sobrinho. Para Gegeli, minha sobrinha. Para toda a família de Espera Feliz, Minas Gerais. Um trem de abraços para vocês. José Valdo Cardoso, boa noite, meu amigo. Manda um alô aí para Alessandra Paiva e Heloísa. Alessandra Paiva e Heloísa, um grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Eliette, mais alguma coisa a falar? Nada a declarar. Nada a declarar, mas tem um assunto importante que eu vou falar no finalzinho aqui. Um assunto muito... Eu não queria que a galera desligasse. Te parabenizo, Carlos Jorge, por ser um profissional coerente. Obrigado, meu amigo Júnior. Obrigado, meu parceiro. Tempo ser, né, gente? Às vezes a galera não compreende muito. Mas eu tento ser um cara coerente, tá? E é a hora que tem que... Eu vou ser o quê? Eu vou falar mentira? Eu estava aqui falando de vereador, de deputado. Antigamente... Me dá um livro lá, aliás. Só para ilustrar. Antigamente, o porteiro... O porteiro de Odifício, ele ficava lá na cabine dele e no domingo, o patrão, o morador lá do prédio, ele descia, ele descia do prédio. Tá bom, Eliette, deixa eu acho aqui. Quando ela for na biblioteca, ela quer escolher um livro. Deixa eu ver que livro que você escolheu aqui. Deixa eu ver o livro. Eliette escolheu o livro Alquimia Interior. Olha que livro que ela escolheu. Pegou você no supapo, na biblioteca? Boa noite, Carlos Jorge. Eu sou daqui de floresta. Alô, Tânia Maria, aquele abraço. Deixa eu ver esse livro. Eu tenho a nossa biblioteca. A gente está com quantos livros aí, amor? Tem uns mil lá embaixo. Tem mais de mil na outra lá embaixo. Aqui em cima tem uns 300. Tem muito livro. Eu só não consigo ler tudo, né? Alquimia Interior. Gostei. Eu não conhecia isso. Eu tenho tanto livro, rapaz, que eu não estou conseguindo ler tudo. Esse livro é muito legal. Aí tá. Maria El Salvador, um abraço. Estou te assistindo. Aonde, Maria? Qual cidade? Um abraço aí. Aí, antigamente, o porteiro, o patrão descia domingo com o jornal assim embaixo do braço. Jornal do Brasil, jornal O Globo, jornal esse, jornal... Aqui os jornais mais importantes. Atravessava, aí o porteiro... Caiu aqui a iluminação, mas dá pra terminar, né, Eliette? O porteiro ficava com o olho comprido, querendo saber o que que estava no jornal. Só que o dono do jornal ia pra praça, leu o jornal e, na volta, entregava o jornal pro porteiro, porque ele já tinha lido. Aí o porteiro ia ler as notícias. A notícia vinha de cima pra baixo, de quem tinha mais poder aquisitivo. Quem tinha dinheiro pra comprar um jornal de domingo, quem tinha televisão em casa, quem tinha TV por assinatura, a informação vinha de cima pra baixo. Quem tinha mais poder econômico, tinha mais poder de informação. E quem tinha informação, detinha o poder sobre aqueles que não tinham poder. Entendeu? Os mais pobres não tinham televisão. Não tinha rádio, quando tinha, não tinha dinheiro pra comprar pilha. Então eles não sabiam dos direitos dele. E os senhores ricos mantinham o conhecimento só pra eles, e o poder só pra eles. E eles dominavam essa massa. Só que hoje a informação está na horizontal, e a massa hoje sabe de tudo. O porteiro hoje fala de produto interno bruto, de política internacional, de banco internacional, de Mercosul, de convênios de produção agrícola. As pessoas hoje, a informação está na horizontal, todos sabem de tudo. O meu blog, que é o seu blog, o blog do Carlos Jorge, eu não fico falando direto, mas nós temos de 45 a 50 mil acessos por dia. Por dia. De 45 a 50 mil acessos por dia. Então a informação vem na horizontal, para político de inventar história, para político de achar que você está enganando o povo, porque não está. Estamos na horizontal, democrático, falamos o que pensamos. Nem tudo que eu penso eu falo. Nem tudo que eu penso me convém falar. Mas eu às vezes tenho vontade de falar no Estado Democrático, mas às vezes eu guardo para o momento oportuno. Mas a informação está aqui, na horizontal. Esse vídeo que eu estou passando para vocês aqui, ele não tem menos de 2 mil acessos. São 2 mil pessoas me assistindo. É um poder de comunicação da rede social. Meu blog é 45 a 50 mil por dia. Você sabe quantos acessos tem meu blog nesse momento? Só para ter, nesse momento, só para você ter a noção do poder da comunicação. Eu estou com 2.296.185 acessos no blog. 2.296.185 acessos nesse momento no blog do Carlos Jorge. Um bebedozinho de água de talha que mora na roça. Entendeu? Então, gente, vamos parar com isso, de achar que está enganando, porque a informação é horizontal. Mundo é democrático, globalizou. Globalizou. E quem tem garrafa vazia para encher, que encha porque o povo está aí, perdeu o medo, o povo está interagindo. Vamos que vamos. Acabou esse negócio de ficar. Tem gente aí, ricasso, que fica atrás de microfone de rádio. Eu sei de tudo. Sabe de nada. Atrás de microfone de rádio, que nem um doutor. Quer ser doutor, quer ser advogado, engenheiro, não entende nada. O que entende é o povo. Quando o povo quer, não tem jeito. Está aí, Francimara não vai assinar a lei da ficha suja. Pintinho, você vai promulgar a lei? Ou vai botar em plenário? O povo quer saber, Câmara do Vereador de São Francisco. O povo quer saber. Se vocês vão votar, vão deixar o presidente promulgar e vocês vão ficar como os vereadores que mexeram na lei da ficha limpa. Votaram contra o povo. O povo é isso aí. A democracia é isso, entendeu? Então, parou com isso. Quem detém o poder é quem tem a informação e o povo tem a informação. Clarismar, cabana do Clarismar, HHU me assistindo. Esposa do Chiquinho Santana. Um abraço. Maria Salvadora. Abraço, Dodora. Me chamando de doido. Ô, Dodora. Um beijo para você, esposa do Chiquinho. Dodora. Beijo, Dodora. De vez em quando você sabia, Dodora, que eu me lembro daqueles almoços que eu comia lá na sua casa. Dodora fazia uns almoços gostosos, rapaz. Quando o Chiquinho era vereador, Dodora, já mostrei muito aí. Um beijo para você. Mas, Dodora, vamos relembrar os almoços. Está com aquele tempero aí, Dodora. E aquele, aquela alfavacazinha, usa na carne ainda? Hein? Não? Eu não comia a carne da Dodora sem a alfavaca. Faz de novo, Dodora, que eu vou experimentar. Um beijo para você. Dodora fica me chamando de doido. Um beijo, Dodora, para você, para toda a família. Chiquinho, abraço, meu parceiro, meu amigo, sucesso. Deixa eu ver aqui quem está me assistindo. Sely Reis, minha subsecretária de promoção social de Cardoso Moreira. Sely, beijo para você. Sely, assistente social e agora subsecretária de assistência social em Cardoso Moreira. Então, minha amiga, você sabe que eu estou torcendo por você. Precisou do amigo Carlos Jorge. Estou aí para te dar aquele apoio, viu? Cardoso Moreira, cidade de carinho. Eu não posso estar em Cardoso, né, Sely? Que eu já estou lá no Espírito Santo. Então, mais Cardoso é do meu coração. Beijo para você, Sely. Precisado o amigo Carlos Jorge, Cardoso, pode contar. Dê um abraço aí na liderança, nos vereadores, todos vocês. E tenha o Carlos Jorge como amigo, sucesso. E apareça em Boa Jesus. E o Sely, vai ter processo seletivo agora. Em Boa Jesus do Norte. Ih, falei. Vai ter. Galera, em Boa Jesus do Norte, está para ser publicado no DO, o processo seletivo. Agora, semana que vem, eu falo aí no blog. vai acompanhando aí, que eu não tenho o número de vagas ainda. Mas vai sair. Carlos Jorge, estáis muitíssimo profissional. Fico bastante feliz por você. Obrigado, Marieta. Obrigado. Obrigado, obrigado. Eu só não sou profissional assim, porque eu sou muito apaixonado por Eliette, né? Eu sou apaixonado. Ela hoje está completando aniversário. Casaria com ela de novo. Felipe Santana. Deixa eu ver o que o Felipe mandou para a gente aqui. Deixa eu me ver. Boa noite. Tenho buscado assistir sempre e tenho gostado muito de suas colocações, coerências e principalmente a sua seriedade com a informação. É o direito do povo. Parabéns. Obrigado, Felipe. Obrigado aí, cara. Obrigado. Se a gente perder a credibilidade, estamos roubados, Felipe. Tânia Barreto, boa noite. Carlos Jorge, Vera Areia, Zéi, sou meu amigo. Manda ver. Deixa eu me ver aqui. Dodora, oi, Júlio Viana. Você é igual ao seu Edenite. Gosta de política. Adoro quando você fala na política. Tá aí, Júlio Viana é filho do falecido Edenite, né? Saudade do velho Edenite. Queria, ô, Dodora, se o Edenite estivesse vivo com o mandato agora. Queria ver se tinha essa calmaria em câmara. Se o Edenite tinha nada, rapaz. Se o Edenite é uma pessoa boa, as pessoas boas se vão também, né? Felipe Santana, é rata. É, é, não, não, Felipe. Não se preocupa com isso, não. Às vezes na digitação está errado mesmo. Charles Machado, reclama demais, acabou de roubar um pudim. Pô, da geladeira. Pô, Charlin. Manda um pedaço pra mim. Pô, manda um pedaço pro Carlão aí, Charlin. Pelo amor de Deus, né, cara? Tá doido, cara. Abraço. Um abraço, parabéns, Eliette, Vera Areias. Obrigada. Parabéns à sua esposa pelo aniversário dela, Miriam Azevedo. Obrigado pelo carinho e consideração, Júnior Viana. Falou com a Dodora. Pois é, Júnior. Júnior, se você e seus irmãos tivessem assim um pouquinho do seu pai, assim, sangue quente pra política, a câmara estava virada de cabeça. A galera estava arrancando cal... Como diz o pessoal antigo, né, cueca, não, estava arrancando calção pela cabeça, né? Eu me lembro, Júnior, eu não sou tão velho, mas eu sou jornalista político há muitos anos. Eu acompanhava a política de São João da Barra, onde seu pai era vereador. Viana, José Pinto, José Pinto, o velho, não é o filho, não, Pintinho, seu pai, Alça e Rangel, Arthur Paes, José Jorge Cabral, José Antônio Alistim, eram vereadores de São João da Barra, fervia, a chapa esquentava, o bicho pegava, era muito bom, enquanto eles estavam brigando eu estava comendo biscoito, porque tinha muito biscoito lá. Uma fome, meu pai, eu início de carreira, brigadinho e ralinho, eu trabalhava na emissora de rádio, e não pagava bem, né, meu bichinho? É, era só gordurinha pouquinho, né, pois é, mas brincadeira, eu trabalhava na época na difusora, com Barbosa, começando a carreira, lá atrás, né, e cobria a política de São João da Barra, grana curta, né, até hoje o negócio está meio brabo, não estou ganhando dinheiro com rádio, até hoje, Barbosa, o bicho está ruim, está ruim mesmo, a gente vai levando porque gosta, mas a difusora foi a grande emissora que me deu uma grande oportunidade, e eu cobri a política lá, e lá a política era quente, realmente, a política era muito quente, muito boa, e seu pai estava naquele meio, eu tive, falando aqui de cobertura jornalística, eu trabalhei, eu fiquei na difusora seis anos, na campo difusora, e foi uma oportunidade muito importante que o Barbosa me deu naquela época, porque eu aprendi, né, com meu tio, que já é falecido, Jota Silva, é, padrão globo, é uma pessoa, assim, de muita comunicação, minha família de rádio, e foi importante naquela época, o início meu ainda, com 13 anos de idade, na difusora, novinho, bigodinho, ralinho, que negócio assim, coisa linda, se eu já sou lindo hoje, amor, eu já sou lá com 13, 14 anos, ainda bem que não tinha o ECA, galera, senão eu não podia trabalhar, ECA só pode trabalhar depois dos 18, você esqueceu de mim, pode aparecer para almoçar com a gente, tudo está do mesmo jeito, o almoço está na mesa às 11 horas, apareça, tá bom Dodor, aí almoço de Dodor é 11 horas, vou aparecer Dodor, que hora dessa eu vou ir, porque eu gosto muito de você, sabe disso, da senhora, com respeito, né Chiquinho, almoço na mesa às 11 horas, beijo para a senhora, boa noite, adoro seu trabalho, grande abraço, Eliette Moreira, sua chará Eliette, grande homem na política, não existe mais, seu Edemite, Vera Arias, tudo bem gente, eu acho que fechou, tem a dica de filme, esse filme que eu vou falar hoje, eu assisti com a Eliette, nós assistimos juntos, abraçados, o filme é Cowboys, Aliens, Cowboys e Aliens, esse filme está no Netflix, esse filme, sofrendo de amnésia, o pistoleiro Jack Lonergan, chega à cidade faroeste de Absolut, é uma cidade de faroeste, onde acaba tendo que enfrentar terríveis alienígenas, é um filme muito legal, então, é um filme assim que, Cowboys, cara com revólver, aquele negócio todo chapelão, enfrentando alienígena, aí eu ficava com medo, abraçava meu amor, a Eliette ficava com medo, se pega assim, sua namorada, sua esposa, e vai assistir esse filme, a Eliette ficava com medo, e vinha abraçar, e falava assim, socorro meu líder, e deu pá, vem alienígena, está lá no Netflix, Fritz, essa é a dica de filme da semana, para vocês, Júlio Viana, verdade, acompanhei meu pai, em São João da Barra, papai gostava de ir após, a reunião, no Bar do Fluminense, ao lado da Câmara, sabe o que ele comia, no Bar do Fluminense, Júnior? Lasanha, lembra da lasanha do Bar do Fluminense? Pois é, se você ia, você lembra do Bar do Fluminense, servia lasanha, no lado da Câmara, a gente ia para lá, e sempre pagava, grana curta, o vereador pagava lasanha, e aí falava assim, manda um abraço, banhada na rádio, para mim, para eu, lasanha gostosa, senhor Deniz, era do tempo, de Chiquinho Santana, presidente, era a política de Barbosa Lemos, Chiquinho foi presidente, Barbosa era prefeito, senhor Deniz, vereador, Chapa Quente, também em São Francisco, Chapa Quente, Clarismar, Carlos Jorge, dá uma canja aí, na programação de domingo, Chapas do Brasil, Juninho do Forró, está dada a canja, galera de Gargal, lá da Lagoa de Balbal, já morreu, todos os domingos, cabana do Clarismar, Carlos Jorge, dá uma canja aí, programação de domingo, Chapas do Brasil, Juninho do Forró, amanhã, em Gargal, está dada a canja, Clarismar, sucesso, amanhã não, domingo, amanhã é sábado, é porque amanhã eu vou em Gargal, da Ucrã, então fico assim, emocionado, emocionado, ver minha sogra, calma, daqui a pouco, cotoca, cotoca que é o outro, cotoca, daqui a pouco, você é meio fofoqueiro, você não vai falar, com vocês, tem isso, tem isso, um abraço, estou brincando, você é meu amigo, gente, um abraço, fique aqui, sucesso, Carlos Jorge, Eliette, vem cá, dá um abraço, fechamos o vídeo, mais duas mil, acessos no vídeo, compartilhamentos, comentários, voluntários, muito obrigado a vocês, e está chegando ela aqui, você está chegando, meu amor, pode falar, que a noite é toda sua, pode falar, nada a declarar, nada a declarar, vou te fazer uma pergunta, se você casasse, de novo, comigo hoje, casaria de novo? mil vezes, amor, ae, gente, eu tenho que sair, eu tenho que dar atenção, aniversariante do dia, isso, agora ele é meu, entenderam? esse vídeo vai para o Facebook, vai, aliás, para o blog do Carlos Jorge, vai ficar disponível no Face, vai ficar disponível no blog, sexta-feira, nove da noite, novo encontro marcado, mande sugestão, para mim, vai lá, acesse o blog do Carlos Jorge, tem lá, o meu número de WhatsApp, tem o e-mail do Carlos Jorge, tem todos os contatos, lá no blog, o blog do Carlos Jorge, mande sugestão de pauta, para mim, reclamação, sugestão, e nós vamos estar aqui, sexta-feira, se Deus permitir, e ele vai permitir, com mais, um ao vivo do Carlos Jorge, não é isso, Lili? Isso! Aí, manda um beijo para quem, especial, Lili? Gama Gau! Aí, aí, Pojucan de Almeida Glória, Carlão, posso mandar um abraço, para a dona Eliette? Claro, meu amigo, Pojucan, abraço, meu amigo, aí, abraço, Pojucan é pai do negão, Bruno, agora descansado, Bruno é descansado, e fala assim, Bruno, está pegando fogo no circo, ele, legal, alô, legal, aquele abraço, meu irmão do coração, meu parceiro, meu amigo, Bruno, Bruno, Glória, aquele abraço, Bruno, está na hora desse casamento, resolver, né, Pojucan, esse moleque é enjoado, né, cheio de namorado, queria falar, não, a namorada de, 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 paz e cristo, esteja com a gente, assista, é, o vídeo, indique o vídeo, fale do vídeo, e, leia o blog do Carlos Jorge, eu estou querendo chegar a 3 milhões de acessos, beijo, para quem é de beijo, abraço, para quem é de abraço, ela hoje está aniversariando, valeu, se você ainda não me acompanha, está aí, acompanhe, siga-me, tem a fanpage, curta lá, a fanpage do Carlos Jorge, valeu, valeu, beijão, para todos vocês, fiquem na paz.